A administração do município de Siberino de Almeida segue celebrando os 57 anos de emancipação política e administrativa, cuidando de seu povo e trabalhando para o desenvolvimento do município. Entre as atividades desenvolvidas para celebrar este aniversário está a conclusão das calçadas do acesso ao município, em que foram construídos mais de mil metros em paver para facilitar o acesso dos pedestres pela via, principalmente na hora de praticar exercícios. O espaço também ganhou uma nova iluminação com LEDs, o que garante mais economia para o município na energia elétrica e qualidade na iluminação para quem passa pelo local. A Praça Municipal também ganhou um letreiro turístico, para que os visitantes e moradores possam registrar momentos importantes vividos aqui. No setor habitacional, famílias cadastradas em programas sociais estão recebendo terrenos para construir a moradia própria na comunidade de Serro do Meio Dia. Na sede do município, novas moradias também estão em fase de conclusão no loteamento social Matia e já estão recebendo o encanamento de água e a ligação de energia elétrica, além do calçamento das ruas. Com estes programas, muitas famílias poderão adquirir a tão sonhada casa própria, com o apoio da administração municipal. A área de atendimento social também ganhou um importante reforço neste mês, com a inauguração da sede própria do Cras do município, que também abrigará a Secretaria de Assistência Social. Olha, para mim é um orgulho estar inaugurando essa obra, até em função da pandemia que a gente está, toda a situação que está acontecendo, até a falta de chuva e tudo que está acontecendo, e a gente poder estar inaugurando uma obra neste porte. E até pelo fato que a gente estava pagando aluguel lá, a gente está saindo do aluguel em prédio próprio, e até lá a gente não tinha todas as salas que a gente precisava, porque a gente tem atendimentos, a gente tem crianças, a gente tem idosos, e aqui a gente conseguiu a casa do idoso logo do lado, então a gente fez uma junção, o Cras com a casa do idoso, que a gente consegue atender todos os nossos grupos nesses dois prédios. A abertura oficial do espaço aconteceu na sexta-feira, dia 30 de abril, com a presença de autoridades e um público reduzido devido à pandemia. A gente sabe que hoje há pessoas que dependem da assistência, e a obra em si, ela vem dar um bem-estar para quem trabalha, e para as pessoas que têm um acesso melhor, um espaço melhor para ser atendida também, isso é muito importante. A gente até sente com orgulho, o nosso município está colocando essa obra para a população utilizá-la. O novo prédio do Cras conta com múltiplas salas para a realização de atividades e o atendimento a mais de 300 famílias, e fica bem ao lado da casa do idoso, fazendo parte de um complexo que no futuro também abrigará uma nova escola municipal. O que nós sempre temos que pensar nas pessoas carentes também, nas pessoas que necessitam de nossos investimentos, de nossos atendimentos. Como o nosso município não tinha um Cras próprio e padrão, então hoje estamos entregando à comunidade de Severino de Almeida uma comemoração dos 57 anos de emancipação política administrativa, esta belíssima obra no padrão que é o Cras para Severino de Almeida. Obrigado. 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 Obrigado.